E o vencedor da aplicação 5-1 do The Boys de Portugal desta semana foi o... Rui Drummond! Espera, espera. Pronto, esta não funcionou! Êêêê! Foi o Rui Drummond! Bravo, bravo, bravo! Foi o Rui Drummond, não sabe? Por que isto não funcionou, não sabe? Onde está o Rui Drummond? Está aqui Rui! Vai cá, Rui Drummond! Pronto! Ai, Drummond! Correu muito! Sou ótimo com a pirotecnia e com fetes e etc. Ah, então, surpresa! Então, Rui! Feliz ano novo! Não é o ano novo. Bem, eu estava a mim completamente distraído. Estou superado, mas eu estou com uma reação ainda um pouco... Está tónico, não sabe o que há de dizer. Acerto, não é logo eu que sou há pouco tempo, é que tenho Twitter há uma semana... Isto é sim, muito especial! Mas na aplicação 5i as pessoas podem lutar a gala inteira! Eu que fui uma pessoa que nunca fui computadora! Exatamente! E hoje, vamos ter que ficar por aqui! Faz Twitter, faz essas coisas todas! Nós temos que ir embora! Contamos com vocês na próxima semana! Não se esqueçam de continuar a ver a página do Porter V, do The Voice... Vejam tudo! Para a semana são só 16! Até para a semana! Fiquem ligados! Beijinhos para todos em casa! Tchau, tchau!